Alô, rapaziada! Todo mundo aqui comigo, hein? O que? Todo mundo aqui comigo, hein? Todo mundo aqui comigo, hein? JPB, primeira edição, oferecimento, Romanel, seja uma consultora de sucesso. E Clínica de Otorrino, urgência de domingo a domingo, no Eco Medical. Bom dia, JPB de sábado começando hoje um pouquinho mais cedo por conta do treino da Fórmula 1 GP do Brasil. Mas a gente já preparou um jornal completinho pra você, com as principais notícias do dia e, claro, um jornal também mais leve, pra trazer energia boa pro seu fim de semana. Bora ver a previsão do tempo? Dia tá bonito, hein? Hoje a mínima deve ficar em 24 graus e a máxima em 31. Veja também. Acidente grave na BR-101. Um carro bateu em dois cavalos. Polêmica em Pitimbu. Comerciantes e turistas reclamam de uma cobrança pra que os ônibus tenham acesso à praia. Reforma trabalhista começa a valer oficialmente hoje. E a gente reforça quais são as principais mudanças. E amanhã acontece a segunda prova do Enem. Nós vamos lembrar alguns detalhes que não podem ser esquecidos de jeito nenhum. E pra dar aquela fome, tem chefe JPB. Hoje é pra adoçar a sua vida. Fácil, fácil de fazer, tá? Isso aqui é suspiro recheado aqui com uma ganache de chocolate espetacular. Se eu fosse você, não perdia. Aguarda aí daqui a pouquinho no chefe JPB. Tem ainda o qual é a boa com as dicas de diversão pro fim de semana e um bate-papo bem legal com Natália Belar, que representou a Paraíba no The Voice Brasil. Às vezes parece até que a gente deu mal Hoje eu quero sair só Bem-vindo ao JPB, jornalismo responsável, sempre perto de você. Bem, 11h22 o costume de dizer meio-dia, olha só, o fim de semana chegou. E se você está pensando em ir a alguma praia do município de Pitimbu, é bom ficar atento, viu? Porque está rolando uma polêmica grande lá. E envolve justamente quem gosta de visitar o local.